Essa história de colocar esperança numa instituição externa, quando na verdade vocês deveriam estar morrendo pela restauração da cristandade. Aqueles que dividem na igreja, os verdadeiros divisores na igreja, são aqueles que semeiam a heresia dentro da igreja. O Brasil ou será católico ou não será nada. Olá, amigos, salve Maria. Sejam bem-vindos a mais um CDB Entrevista, que hoje recebe o professor Eduardo Cruz para tratar do tema da política católica, da revolução e da contra-revolução. Professor, seja muito bem-vindo. Uma grande alegria ter o senhor aqui com a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade de comparecer ao CDB para falar de temas caros a todos nós católicos e brasileiros em particular. É um prazer estar aqui com o João de Almeida e o Lucas Henrique para discutir nesse ambiente de fé e patriotismo o que nós podemos fazer pela igreja, pela nossa religião e pelo nosso país. Como vocês sabem, eu sou administrador fundador da página Guerra Cultural. Criei esta página em 2017. E, mais recentemente, em 2019, eu aceitei o convite para participar da organização do Partido dos Cristeiros. Enfim, estou participando dessa iniciativa, portanto, há mais ou menos dois anos. E, como nós vimos conversando, antes de começar a entrevista, a minha iniciativa de criar a página Guerra Cultural decorreu de um desconforto meu com o que estava acontecendo no país. Como nós lembramos muito bem, em 2017, nós havíamos acabado de obter uma grande vitória, que foi a destituição da presidente Dilma Rousseff, que eu costumo chamar de Dona Wanda, porque esse era o codinome que ela usava na VPR, quando participava de organizações terroristas. Então, em sala de aula, eu sempre me refiro a ela como Dona Wanda. Entretanto, embora nós tenhamos feito um avanço em 2016, 2017, eu sentia um desconforto muito grande, Lucas, com o método que a assim chamada direita estava usando para combater as alas mais extremadas da Revolução, porque eu percebia certos equívocos que, no futuro, podem nos cobrar um preço. E qual era o problema que eu enxergava e enxergo até hoje, em termos de ação contra-revolucionária? Eu notava e continuo a notar que uma boa parte da assim chamada direita combate os revolucionários mais radicais e usando como fonte de inspiração autores liberais e conservadores de matriz anglo-saxã e protestantes. Enfim, e com isso caíam na armadilha de combater o comunismo, invocando a democracia, a liberdade de imprensa, condenada pela Igreja, na encíclica Mirarivox, do Papa Gregório XVI, invocando a liberdade religiosa, condenada pela Igreja, na encíclica Interpracipuas Macnationes, invocando a defesa do Estado de Direito, de modo que, em termos de ação contra-revolucionária, isso já é um erro por si só. Então, nós temos aí dois problemas. Um problema de ordem doutrinária e um problema de ordem cultural mesmo, que consiste na tentativa de macaquear, copiar uma cultura que não é nossa, sendo que nós temos à nossa disposição toda uma galeria de autores portugueses e espanhóis que podem nos ensinar a combater a revolução da maneira correta, que é o caminho do Estado católico, do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a tradição ibérica. Daí o nome Guerra Cultural. Eu dei esse nome para a página numa espécie de homenagem a um autor que eu aprecio muito, o doutor José Eugueiro Videgaray, um advogado e jornalista mexicano que viveu na primeira metade do século XX e escreveu um livro intitulado Espana en el destino de México, a Espanha no destino do México. E nesse livro, o doutor Eugueiro Videgaray assinalava que nós devemos fazer a contra-revolução no México invocando a tradição católica, invocando especificamente a tradição ibérica, hispânica, que deu origem à nossa nação. Nós muito devemos à Espanha por tudo que ela trouxe para cá e isso se aplica ao Brasil no caso de Portugal. Então, tudo que o doutor Videgaray escreveu no seu livro se aplica também ao Brasil em termos de ação contra-revolucionária na medida em que nós devemos combater o comunismo e outras modalidades de ação revolucionária tomando como referencial doutrinário o magistério da Igreja e os autores vinculados ao miguelismo, por exemplo, enfim, em menor medida ao carlismo espanhol, enfim, outros autores da mesma linha. Aí sim nós teremos uma ação consistente, enfim, que gerará frutos de longo prazo. Combater o comunismo e outras modalidades de ação subversiva invocando a democracia, o Estado de direito, a liberdade religiosa ou a liberdade de imprensa, enfim, é um erro. Um erro que pode nos custar caro no futuro. Porque nós já estamos fazendo uma concessão muito grande à revolução quando aceitamos jogar nesse terreno. Professor, hoje a política moderna, hoje, assim, desde a Revolução Francesa, ela se divide entre direita e esquerda. As pessoas compreendem a política como de um lado direito ou do outro lado esquerda. Só que depois que a gente toma contato com a doutrina política católica, a doutrina ibérica tradicional, nós percebemos que há dois termos que são pouquíssimo utilizados hoje para o homem que se envolve na política, para o conservador, que é revolução e contra-revolução. Então, o pessoal que está de casa talvez nem conheça esses termos ainda muito bem. Talvez já tenha ouvido falar em revolução, mas ele não entende o movimento revolucionário como algo que está por cima apenas do comunismo. A revolução não é só o comunismo. Exatamente. Então, eu pedi para o senhor explicar as diferenças entre revolução e contra-revolução. Se eu puder mostrar como isso supera a distinção moderna de política enquanto direita e esquerda? Sua pergunta é muito pertinente, Lucas. E, de fato, é muito mais apropriado falar em termos de revolução e contra-revolução do que falar em termos de esquerda e direita, que são termos, inclusive, mais recentes, derivados da Revolução Francesa. Eventualmente, nós até podemos utilizar a terminologia esquerda e direita, sobretudo quando nos dirigimos a pessoas leigas, mais amadoras, enfim, que ainda não compreenderam a origem do processo revolucionário. Porque a fase de disputa entre esquerda e direita é uma etapa de um processo anterior que começa, pelo menos, com a Revolução Protestante. Enfim, aquele foi o início do processo revolucionário, enfim, na cristandade. E a Revolução Protestante, por sua vez, foi a primeira vitória, a primeira vitória sólida de grupos financeiros apátridas que conspiram contra a Igreja Católica e as nações que ela fundou desde o início da cristandade. Então, nós já tínhamos uma luta subterrânea sendo travada, enfim, desde lá de trás, desde os primeiros séculos da cristandade. Enfim, tem um autor que trata disso com muita propriedade, o autor do livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri Delacy, enfim, além de outros autores que também se debruçaram sobre essa temática, enfim, de modo que a revolução, o processo revolucionário, não se resume ao comunismo. O comunismo é tão somente a etapa mais recente e mais extremada de um processo que começa lá no século XVI com a Revolução Protestante, continua com o advento do liberalismo religioso, político, econômico, com o advento da democracia parlamentar que já é uma etapa da Revolução, a separação entre Igreja e Estado, a normalização do conceito de Estado laico, o advento da liberdade de imprensa condenada pelo Papa Gregório XVI na encíclica Mirari Vox no século XIX. Poucas pessoas lembram disso. A liberdade de imprensa é condenada pela Igreja na encíclica Mirari Vox e a liberdade religiosa também é condenada pela Igreja na encíclica Interpracípios Machinaciones Machinaciones também do século XIX 1844 mais ou menos enfim de modo que o comunismo é apenas a fase mais extremada e mais recente da Revolução. Professor, a impressão que eu fico é que enquanto a esquerda defende o socialismo e o comunismo se o João vai concordar comigo a direita ela é obrigada ela é constrangida a defender o projeto da democracia liberal que é também né João ela é fruto da Revolução a democracia liberal ela não é o que nós podemos chamar de uma política fruto de uma doutrina política tradicional católica não é? Ela já é de algum modo participante da Revolução. É e para as pessoas pouco acostumadas né a pensar o processo revolucionário no nível mais profundo estão digamos assim aprisionadas pela linguagem revolucionária né restritas aos limites de direita e esquerda podem até se assustar né com essa condenação por exemplo da liberdade religiosa e da liberdade imprensa e eu gostaria que o senhor esclarecesse os motivos né a proteção que a Santa Igreja faz a civilização ocidental a civilização cristã no sentido de protegê-la daquela daquele processo em que se iguala o erro a verdade e a mentira o erro e o acerto ou seja o que está por trás no sentido de proteger os fiéis católicos quando os papas condenam veementemente esse liberalismo maçônico da Revolução Francesa que exclui Deus do processo de comunicação né e do processo religioso porque coloca a verdade e a mentira no mesmo patamar exatamente no mesmo patamar e quem combate o comunismo em nome da democracia parlamentar em nome da liberdade de imprensa já começa perdendo já faz uma concessão ao inimigo já faz grandes concessões ao inimigo está aceitando o combate num terreno previamente preparado pela Revolução de modo que é preciso recuar e combater o comunismo em nome de uma doutrina tradicional em nome da agenda do Estado Católico porque a Igreja condenou a liberdade de imprensa e a democracia parlamentar enfim o liberalismo a separação Igreja de Estado porque estas concepções de origem maçônica como o João ressaltou igualam a verdade e o erro em termos de direitos perante a lei a liberdade de imprensa concede idêntica proteção a divulgação do erro e a divulgação da virtude a democracia parlamentar e a liberdade religiosa concedem idênticos direitos perante a lei enfim a propagação da religião verdadeira da única religião verdadeira que é o catolicismo e as religiões erradas que são todas as outras ou seja o indiferentismo o liberalismo na sua expressão mais pronta e acabada de modo que quem combate o comunismo em nome da liberdade de imprensa da democracia do estado de direito como muitos gostam de fazer já começa perdendo está macaqueando o discurso desses autores liberais e conservadores sobre Burke sobretudo da Inglaterra dos Estados Unidos enfim que foram os países protestantes exatamente então já começou errado inclusive era isso que estava me incomodando quando eu organizei a página Guerra Cultural porque a meu juízo o foco estava errado obviamente como todos aqui eu estava bastante satisfeito em 2017 com o fato do PT haver sido escurraçado do poder mas eu via certos problemas ali que me incomodavam e se nós continuarmos por essa senda nós podemos sofrer grandes revezes no futuro sofremos inclusive ao longo de uma data do próprio presidente que uma vez sem o cargo executivo o processo revolucionário foi do ativismo judicial acuando cada vez mais o governo que representa deixou um recado claro na urna que não quer esse projeto que está sendo então imposto através do ativismo judicial eu penso aqui eu vejo um exemplo muito concreto de como a revolução ela consegue caminhar bem numa democracia liberal então nós tivemos recentemente uma vitória uma vitória da vida verdadeiramente foi a reversão do caso Royal Contra Wage nos Estados Unidos mas vejam que curioso duas semanas antes da Suprema Corte reverter o caso o Senado Federal propôs um projeto de lei para legalizar o aborto nos Estados Unidos e essa votação acabou 51 a 49 um senador um senador democrata pulou para o lado do republicano eles tem 50 são 50 republicanos 48 democratas e dois que são de partidos menores mas que votam com os democratas ou seja a decisão judicial poderia ter sido revertida e logo depois o Senado Federal legalizar e aí não teria o que fazer porque o Biden certamente sancionaria esse projeto de lei então a democracia liberal ela iguala ela cria os dispositivos que igualam o bem com o mal o verdadeiro com o falso muito oportuno esse exemplo que exatamente traz o perigo para a sociedade de você não ponderar exatamente ou seja tratar tudo como igual coisas que são diferentes sim professor eu gostaria que o senhor também nos dissesse que no Brasil nós temos uma tradição contra-revolucionária que vem sendo cada vez mais conhecida pelos católicos que são que foi um legado do doutor Plínio Corrêa de Oliveira e o senhor é um grande estudioso um grande digamos assim admirador do Bruno Genta o Lucas vai apresentar algumas obras do Bruno Genta hoje o senhor vai dar uma palestra a respeito das obras do Bruno Genta que é um autor argentino que combate a revolução também nessa perspectiva dos valores ibéricos lá mais hispânicos nós aqui eu gostaria que o senhor colocasse para o nosso público que nos acompanha o que o Bruno Genta que não é muito tão conhecido no Brasil quanto o doutor Plínio Corrêa de Oliveira acrescenta ou preenche de eventuais lacunas com respeito à obra do doutor Plínio Corrêa de Oliveira muito oportuna essa pergunta viu João de fato muitas das considerações feitas pelo professor Bruno Genta estão contidas no livro revolução e contra a revolução do doutor Plínio então nisso eles coincidem com toda certeza no sentido de ver a revolução como um processo dialético que começa com a revolução protestante continua com o iluminismo depois prossegue com a revolução francesa posteriormente se aprofunda com o comunismo e hoje está dando um passo a mais com a chamada da revolução marcusiana revolução dos costumes todas essas ideologias diversitárias etc então nesse sentido eles coincidem perfeitamente muitas considerações contidas no livro do Genta que raciocinava nesses termos de revolução e contra revolução estão no livro do doutor Plínio o que o professor Genta acrescenta as considerações do doutor Plínio são diretrizes de caráter econômico e geopolítico porque o professor Genta associava a noção de contra revolução de maneira muito estreita a temática da independência nacional até por ser um estudioso de assuntos militares o doutor Genta dirigiu por muitos anos a revista Vita Militares na Argentina uma revista dedicada a assuntos geopolíticos e estratégicos e acho que por isso que o doutor Plínio não aprofundou muito nessa direção e nos seus escritos o doutor Genta notava assinalava que nenhum país nenhuma nação sobretudo católica e ibérica como a Argentina ou até mesmo como o Brasil seria capaz de promover a sua contra revolução sem alcançar um certo grau de independência econômica e capacidade militar para resistir as investidas e pressões internacionais que fatalmente virão do exterior enfim quando o país começar a restaurar a sua identidade a devolver ao catolicismo o seu lugar de direitos na vida pública virão os bancos internacionais enfim virão as potências comunistas as grandes fundações as grandes fundações internacionais enfim as guerrilhas vamos lembrar que naquela época nos anos 60 70 a América Latina que eu prefiro chamar de Iberoamérica estava vivendo o ciclo da luta armada as guerrilhas pipocando em toda parte inclusive aqui no Brasil enfim na Argentina os montoneiros e no Uruguai os tupamaros aqui no Brasil a ALN e a VPR enfim na Guatemala o EGP em El Salvador a frente farabundo Martí e por aí vai então havia um ciclo de guerrilhas incendiando a América Latina com o apoio da União Soviética da China do governo cubano principalmente que tinha a sua escola Punto Cero lá em Havana e havia também a pressão das potências anglo-saxãs teoricamente aliadas da Argentina mas também em certa medida um problema porque a influência liberal enfim e a influência protestante tende a exercer um efeito dissolvente nas nações ibéricas além de envolver questões de interesse nacional e divergências de caráter econômico principalmente então o doutor Genta aprofunda a temática contra a revolucionária nessa direção ao alertar o público de que a luta contra a revolucionária está estreitamente associada e a batalha pela independência econômica e militar do país tem um autor espanhol que trata disso com muita propriedade que foi o padre Joaquim Pérez Del Pulgar autor de um livro intitulado é o Concepto Cristiano de Autarquia numa tradução nós podemos chamar de o conceito cristão de autossuficiência que o padre Pérez Del Pulgar notou saindo um pouco do Genta mas citando um autor aparentado com ele nesse sentido não por acaso o padre Del Pulgar foi fundador do Instituto de Ciências e Engenharia da Espanha destruído pelos comunistas nas vésperas da Guerra Civil ele batia muito nessa tecla nós não vivemos mais não vivemos mais naquela época dourada dos reinos cristãos nós vivemos num contexto internacional dominado pelas potências revolucionárias pela China comunista pelos Estados Unidos pela Inglaterra pela China enfim pela Rússia enfim então nações como a nossa vão precisar reduzir ao mínimo a sua dependência a sua vulnerabilidade para consolidar uma contra-revolução em termos duradouros esse é o aspecto mais significativo que a meu ver o professor Genta acrescenta daí toda uma discussão que ele desenvolve em torno do papel do Estado na economia dentro dos marcos da doutrina social da Igreja das encíclicas quadragésimo ano e também da mater et magistra de 1961 enfim porque sempre ancorado na doutrina social da Igreja para não cair obviamente naquele erro de uma política econômica muito estatizante do tipo fascista ou socialista que também não é o que nós queremos de modo algum então para avançar com segurança nesse terreno da discussão econômica nós temos o referencial dado pela doutrina social da Igreja professor eu pensei aqui até numa polêmica uma pergunta polêmica para fazer mas eu queria fazer duas perguntas para o senhor nós já vimos que a política moderna ela te joga de um lado da democracia liberal do outro dos regimes socialistas comunistas a primeira pergunta bom o que é que resta existe uma doutrina política católica se eu não vou abraçar a democracia liberal e não vou abraçar o socialismo ateu o que é o que é a doutrina política católica essa é a primeira pergunta e a segunda é mais para fazer polêmica o que é que o senhor diria para uma pessoa que chama um católico que quer uma doutrina política católica de fascista que é uma acusação que nós estamos nos habituando a receber sim é sem dúvida bem e para responder a primeira pergunta o que seria uma doutrina política católica eu gosto muito de citar o padre Hernando Bocós um padre espanhol que viveu no século XIX num momento muito difícil para o catolicismo na Espanha porque os carlistas haviam sido derrotados na guerra civil então a igreja estava passando por dificuldades e nesse livro o padre Hernando Bocós enfim Francisco Hernando Bocós no livro intitulado Política Católica ele postula a necessidade de reafirmar a batalha pelo Estado Católico enfim reafirmar a cruzada por Cristo Rei e ao mesmo tempo agir com inteligência o que significa usar as armas da democracia liberal mas sem perder de vista o objetivo final que é a construção de uma ordem política social centrada no catolicismo e juridicamente ordenada segundo o magistério da igreja porque nós não podemos cair na armadilha também não podemos cair na armadilha a democracia liberal é um problema é parte do problema isso todos nós admitimos mas não podemos cair na armadilha de nos retirar do campo de batalha eleitoral porque isso significa entregar terreno para o inimigo enfim e renunciar aos instrumentos de acesso ao poder enfim porque um exército não escolhe o terreno em que vai travar a batalha um exército vai guerrear no terreno imposto pelas circunstâncias é quase uma covardia né por você sair do campo de batalha por conta desse circunstâncias exatamente exatamente é uma covardia um escapismo enfim então vamos nos retirar do jogo eleitoral e deixar isso para os liberais comunistas e malucos em geral enfim os marcusianos os marcusianos foi nisso que eu pensei agora há pouco enfim porque aí você deixa a igreja o catolicismo completamente desprotegidos porque o jogo é esse nós temos que jogar esse jogo mas sem renunciar aos nossos princípios circunstancialmente nesse campo isso circunstancialmente mas lutar em outros terrenos eu estava conversando estava conversando ontem com os companheiros por exemplo o terreno da assistência jurídica aos católicos que são assediados pelo lobby progressista tivemos recentemente o caso daquele colégio católico em Minas Gerais que está sofrendo um assédio do Ministério Público e de maneira muito corajosa não se deixou intimidar não se dobrou está reagindo fez muito bem não podemos recuar enfim é importante também criar redes virtuais onde professores católicos possam compartilhar os materiais permutar materiais que usam em sala de aula porque hoje isso precisa ser muito garimpado etc enfim e com relação a segunda pergunta a segunda pergunta com certa frequência os católicos são chamados de fascistas enfim pelos progressistas em geral em geral enfim e às vezes até por pessoas da direita por incrível que pareça bem eu responderia a essas perguntas a esse tipo de acusação com a encíclica non habiano misogio se não me engano esse é o nome da encíclica que o Papa Pio XI promulgou em 1931 condenando o regime fascista italiano enfim inclusive há registros muito consistentes enfim de que a igreja católica e quadros da igreja católica estiveram em conflito crescente crescente com o regime do Mussolini a partir de 1931 e há documentações que mostram que a Santa Sé fez o possível para afastar a Itália tirar a Itália da aliança com a Alemanha não conseguiu mas tentou diplomaticamente então não faz sentido nenhum especialmente vindo de quem vem esse tipo de acusação vindo de quem vem é uma cretinice porque em 1931 a igreja católica já havia condenado o regime fascista italiano e alguns anos depois nós vimos o regime soviético colaborando com a Alemanha nazista nos preparativos da segunda guerra mundial enfim com o chamado pacto de não agressão que tinha um anexo secreto prevendo a partilha da Europa entre a União Soviética e a Alemanha o pacto enfim esse anexo secreto só veio à tona só apareceu porque no final da segunda guerra mundial os ingleses e americanos puseram a mão nos arquivos da chancelaria alemã e acharam um exemplar e esse anexo secreto determinava que os países bálticos e um pedaço da Polônia ficariam com a União Soviética enquanto a Alemanha poderia ficar com metade da Polônia e o restante isso para não citar também o acordo comercial e creditício assinado pouca gente lembra as pessoas lembram muito do acordo do pacto de não agressão mas não lembram do acordo comercial e creditício que previa a troca de insumos industriais matérias-primas entre a Alemanha nazista e a União Soviética acordo este renovado em abril de 1941 pouco antes da Operação Barbarossa começar e portanto quem são os esquerdistas enfim para abrir a boca para xingar os católicos de fascistas eles não olham para o próprio traseiro com perdão da expressão bem nunca olham para início de conversa professor eu gostaria de trazer a lembrança da encíclica de 1931 ou seja pouca gente sabe que ela existe que há uma condenação formal de um Papa e no Brasil nós tivemos alguns bispos inclusive que se deixaram levar pelo fascismo e poderíamos citar isso foi anterior por exemplo Dom Helder Câmara ah sim Dom Helder Câmara que é um ícone do digamos assim do catolicismo progressista essa expressão seria o equivalente a um triângulo quadrado não existe catolicismo progressista mas enfim são as categorias impostas aí já no diálogo e que veio depois se tornar exatamente infelizmente marxista é com tristeza que dizemos isso é um nosso pai é um nosso pastor digamos assim que se deixou conduzir pelas seduções do modernismo então veja a sabedoria quer dizer gostaria que o senhor enfatizasse quando a igreja proclama um documento e bate o martelo no erro ela está justamente procurando proteger o seu rebanho de todas essas falácias que conduzem ao erro ou seja todos aqueles e muitos como ele que se encantaram com o fascismo depois vieram justamente cair no outro braço da revolução exatamente oposto exatamente aí você percebe o liberalismo por incrível que pareça isso é uma forma de liberalismo de alguns católicos no sentido de imaginar que eles têm o direito de escolher dentro do magistério da igreja os documentos que vão seguir e os documentos que vão ignorar de fato e não só no Brasil e como em outros países naquela época e houve católicos que viram no fascismo uma espécie de aliado conjuntural uma espécie de mal menor e nós devemos tomar cuidado com esse conceito de mal menor porque muitas vezes o mal menor acaba se tornando um grande mal no futuro enfim uma coisa é você tolerar um mal menor porque numa determinada conjuntura seria lícito ou necessário para evitar o pior outra coisa muito distinta é você apoiar promover e enaltecer o direito exatamente conceder um direito enfim então naquela época de fato houve tanto no Brasil como em outros países casos de católicos que viram no fascismo um aliado incômodo mas talvez necessário diante de um mal maior que seria o comunismo ou o liberalismo enfim mas uma vez que o Papa promulgou aquela encíclica non abiano misogio se não me engano esse é o nome a encíclica de 1931 não tem mais conversa nós devemos acatar e a igreja é hierárquica não é uma democracia não é uma democracia é uma monarquia é uma monarquia enfim e aí não tem choro não tem conversa aqueles que a partir de 1931 persistiram no erro no erro saíram da comunhão com a igreja tanto é que em Portugal o doutor Antônio Salazar fez questão de frisar com muita ênfase que o regime dele não era fascista e não tinha nada a ver com a Itália de Mussolini ele deixou isso claro num livro muito bom intitulado Como se levanta um Estado nesse livro num capítulo específico e o capítulo tem esse título o Estado português não é fascista nesse capítulo ele explica os erros do regime italiano enfim esclarece que o Estado português acatava o magistério da igreja e não cometeria essa passagem é lapidar nós não vamos cometer o erro nem o crime de divinizar o Estado porque nós não criamos com as nossas próprias mãos o que está acima de nós e que existia antes de nós a moral então o Estado tem que estar subordinado ao que é superior a ele e anterior a ele é a lei natural é a lei natural então o doutor Salazar foi muito feliz nessa passagem do seu livro enfim e levantar essa questão é bem pertinente no momento atual porque no momento atual algumas pessoas podem ser levadas por desespero e achar que isso seria por ignorância ou desespero achar que isso seria uma solução quando não é professor o senhor falou da escola de Minas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais inclusive do status da situação atual muita gente ouviu a notícia de que o Ministério Público impôs uma série de sanções a uma escola de Minas por ter feito uma comunicação aos pais alertando sobre os perigos da ideologia de gênero então como é que ficou o senhor sabe o senhor tem notícia de como é que ficou como a escola reagiu como se desdobrou esse ataque digamos revolucionário a uma instituição católica sim o evento o incidente começou quando o Ministério Público tomou conhecimento de uma cartilha produzida pela escola para alertar os pais dos alunos não era um documento público era um documento circular distribuído aos pais e responsáveis e essa cartilha continha uma passagem por exemplo desaconselhando o uso de adereços ou símbolos que remetessem à ideologia de gênero arco-íris unicórnio esse tipo de coisa enfim porque às vezes nós não percebemos enfim mas alguns símbolos foram apropriados sequestrados por essa militância ideológica então quando nós compramos um caderno para nossos filhos enfim usarem em sala de aula cadernos com arco-íris com unicórnio esse tipo de coisa sem querer nós podemos estar expondo nossos filhos ao erro subliminarmente enfim então o colégio muito sabiamente alertava os pais nesse sentido de alguma maneira um dos exemplares dessa cartilha foi parar nas mãos do Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público abriu um processo contra esse colégio católico de Minas Gerais enfim exigindo que o material fosse recolhido que as cartilhas fossem recolhidas exigindo também que o colégio se retratasse publicamente pela distribuição daquela cartilha e pagasse uma multa não me lembro qual valor um valor importante um valor elevado que seria revertido em proveito das minorias da própria agenda ideológica deles e esse colégio pelo que eu estou informado não se deixou intimidar não se dobrou enfim convocou seus advogados e sua equipe jurídica enfim e respondeu está respondendo contra contra atacando essa ação do Ministério Público e esse evento é instrutivo enfim por duas razões primeiro para nos deixar alertas enfim eu costumo enfatizar costumo insistir na necessidade de formar uma rede um catálogo de advogados dispostos a defender pró-bono as famílias as escolas atacadas por esse tipo de assédio judicial enfim e esse episódio também é instrutivo é esclarecedor porque reforça a necessidade de escolas católicas isso seria na verdade um exemplo claro da consequência da militância no sentido de praticamente criminalizar o exercício público da fé ou seja inclusive até de atacar a propriedade privada no sentido de que alguns partidos de esquerda defendem que não haja inclusive instituições privadas sobretudo escolas católicas num horizonte de curto médio prazo pra frente no futuro que é muito perigoso está inclusive no estatuto de muitos partidos de esquerda sim é a chamada escola única a chamada escola única que é uma ideia que vem desde a década de 20 mais ou menos 20 ou 30 e um dos grandes opositores da ideia de escola única o que que seria a escola única seria a supressão das escolas particulares inclusive católicas enfim e a adoção tão somente de escolas mantidas pelo estado e pautadas por um currículo ditado pelo governo top down enfim que certamente não é um currículo católico enfim e um dos grandes opositores desse modelo dessa proposta aqui no Brasil foi o professor Everardo Beckhauser presidente da confederação católica de educação do Brasil de 1934 a 1938 se eu não me engano ou seja naquela época já havia pessoas tentando empurrar essa agenda adiante mas felizmente não vingou mas de fato como você mencionou João existem partidos que de maneira programática institucional querem implementar levar adiante essa proposta de escola única que é assustadora a gente falava agora de educação entramos nesse tema da educação eu sou de formação militar eu cursei academia militar das agulhas negras e eu pude perceber se você olha a história do exército nacional a fundação de uma república ela fez mal para o exército por quê? porque a república tinha aquela intenção de apagar a memória do império e para o exército apagar a memória do império era apagar a memória dos grandes heróis da pátria então a batalha do Tuiuti de 1865 vários heróis lutaram é a chamada de a batalha dos patronos porque vários patronos do exército estiveram naquela batalha e eu consigo ver que essa perda da memória no âmbito militar ela fez mal num geral do brasileiro com relação a sua origem lusitana então hoje o brasileiro que tem aí o Paulo Freire como grande grande mestre de educação ele olha para o português quase com ódio como se o português tivesse deixado tivesse vindo ao Brasil para roubar tudo o que havia de mais puro do brasileiro que aqui habitava do índio que era o nativo e quando a gente olha para a doutrina política é o contrário que aparece a doutrina ibérica ela é o que é de mais puro essa é uma expressão do professor Miguel Ayuso se você pega a cristandade do que veio da Europa a ibérica certamente é a mais pura então eu queria só que o senhor comentasse isso professor de passagem a herança portuguesa que nós recebemos em termos de política educação em termos de civilização e como miseravelmente isso foi varrido para debaixo do tapete e o brasileiro hoje ele nutre quase que um ódio do português sem dúvida esse processo de apostasia vem de longe sem dúvida a proclamação da república foi uma etapa importante do processo revolucionário no nosso país e eu digo que foi uma etapa porque esse processo começou antes no 7 de setembro enfim você falou do exército com muita propriedade o exército acompanha a nação brasileira desde da nossa melhor época desde a época colonial a batalha de Guararapes foi lá que surgiu o exército brasileiro tanto é que o dia do exército é celebrado em 19 de abril aniversário da batalha de Guararapes isso é muito importante eu considero a guerra da luz divina como o momento mais feliz da nossa história a guerra da luz divina para quem não sabe foi a insurreição contra os holandeses que haviam ocupado uma parte do nordeste protestantes protestantes associados a grupos financeiros apátridas que conspiravam contra a igreja e as nações ibéricas como bem demonstra o professor Ricardo de la Cerva num dos seus livros então o exército nos acompanha desde daquela época desde da guerra da luz divina desde a batalha de Guararapes foi um elemento conformador enfim da nossa identidade como também demonstra o brigadeiro Lízes Rodrigues no seu livro Formação da Nacionalidade Brasileira eu gosto muito de citar esse livro porque coloca a questão nos seus devidos termos a nossa luta para expulsar os holandeses e judeus daqui foi ao mesmo tempo uma guerra religiosa uma cruzada e uma guerra de libertação nacional mas o que aconteceu? num dado momento a revolução entrou no nosso país enfim por meio do 7 de setembro então a maçonaria se apossou das instituições ainda que na sua versão mais moderada monárquica e décadas depois veio mais uma etapa do processo que foi a proclamação da república enfim que foi o triunfo do projeto do Gonçalves Ledo proposto lá em 22 e aí veio ou seja a influência do positivismo enfim todos aqueles processos enfim da década de 20 porque a proclamação da república teve como instrumento o braço armado do estado mas logo em seguida alguns anos depois os militares foram colocados para o escanteio e a oligarquia enfim assumiu a direção do estado os civis Campos Salles enfim sem dúvida a primeira república foi a fase menos brilhante da nossa história estou pegando leve enfim mas foi a fase menos brilhante da nossa história então o processo de apagamento da nossa herança ibérica enfim de enfraquecimento e depois apagamento da nossa herança ibérica lusitana começa de maneira mitigada no império eu digo de maneira mitigada porque o partido conservador no império nós tínhamos dois partidos partido liberal partido conservador e o partido conservador tentava fazer uma espécie de uma síntese uma síntese profana entre a tradição ibérica enfim monárquica enfim eu não gosto de usar a palavra autoritária zelosa da autoridade tanto é que você tinha o poder moderador e o pensamento liberal de origem britânica enfim a noção de democracia parlamentar enfim de estado de direito acho que o autor que melhor resume isso que melhor sintetiza isso é o Galvão de Souza no seu ensaio e fontes para o estudo do poder moderador no império brasileiro enfim outro autor que se debruça com muita propriedade sobre esse assunto monarquista era o Camilo Torres Camilo Torres no seu livro Construtores do Império Construtores do Império Ideais e Lutas do Partido Conservador então tanto Camilo Torres como o Galvão de Souza assinalam que havia por parte do Partido Conservador um empenho um esforço em fazer uma espécie de hermenêutica da continuidade e esse negócio de hermenêutica da continuidade não costuma funcionar muito bem enfim entre a tradição que nós herdamos da coroa portuguesa e esse pensamento moderno de modo que o pensamento conservador saquarema era uma espécie de liberalismo mitigado um liberalismo bem enfraquecido desidratado mas já liberalismo tanto é que durante a questão religiosa na prisão de Dom Vital apenas 10 parlamentares saíram em defesa dos bispos eu contei eu fiz esse levantamento e quando eclodiu a questão religiosa toda a bancada do Partido Liberal ficou contra a igreja como era de se esperar porque o Partido Liberal era um antro de progressistas maçons etc e tal e no Partido Conservador a maior parte da bancada ficou ao lado do governo ou porque tinha algum comprometimento com a maçonaria ou por medo por comodismo de modo que concluindo no parlamento você tinha apenas 10 deputados e senadores católicos de verdade todos do Partido Conservador eu fiz o levantamento dos discursos e tudo mais e lá em cima no Poder Executivo isso é digno de registro porque quem agiu com retidão merece ser lembrado lá em cima no Poder Executivo no gabinete ministerial apenas um ministro se manifestou contra a prisão dos bispos que foi o ministro da guerra Oliveira Junqueira Júnior ele era um ultramontano bem coerente eu fiz um rastreamento biográfico dele porque o primeiro ministro reuniu o gabinete na ocasião para discutir a questão religiosa bateu o pé pela prisão dos bispos e consultou os seus pares e todos os ministros com exceção do Oliveira Junqueira opinaram favoravelmente a prisão dos bispos de modo que no império você já tinha um certo enfraquecimento você já tinha uma série de concessões ao pensamento moderno por conta da influência da maçonaria desse liberalismo mitigado e com a república esse processo avança porque vamos lembrar o positivismo chegou no Brasil na segunda metade do século XIX para o intermédio de engenheiros e para o intermédio também de alguns militares que foram à Europa fazer cursos de aperfeiçoamento etc e tal o Benjamin Constant por exemplo então essas ideias chegaram aqui por intermédio de engenheiros e militares e vão desaguar vão encontrar o seu triunfo na proclamação da república que por sua vez tentou apagar a memória do império e até do período colonial enfim então a primeira república foi um período uma fase ainda mais revolucionária da nossa história depois teve a reação em 30 enfim assim como tivemos a reação em 1840 eu costumo estabelecer um paralelo esse é um dado muito curioso o golpe da maioridade em 1840 foi de certa forma de certa forma não foi de fato uma reação ao risco de desagregação territorial do país ou seja os próprios quadros do regime embora já imbuídos de uma mentalidade moderna os próprios quadros mais moderados do regime que dariam depois origem ao partido conservador perceberam que o sistema regencial não estava funcionando e que era necessário portanto lançar a mão da tradição enfim da qual eles não gostavam muito mas vamos lançar a mão da tradição precisamos de um imperador de um poder central forte e aí veio o golpe de estado enfim que aprovou a lei número 105 de 1840 a lei que instituiu que antecipou a maioridade do Pedro II eu digo que foi um golpe de estado porque foi de fato os andradas ali envolvidos e o parlamento foi cercado por tropas do exército vamos lembrar o general Francisco Vasconcelos cercou o parlamento com forças do exército ele era na época comandante das armas da corte e eu não tenho esse pudor com questão de golpe esse legalismo nós temos que parar com legalismo que também é um erro aí vemos mais um erro da direita o legalismo isso aí viola o estado de direito isso daí viola a constituição ora meu Deus a atual constituição por exemplo foi emendada 105 vezes desde 1988 então que conversa é essa desculpa professor tudo isso que nós estamos falando teria um rumo diferente não só no Brasil mas até no mundo se considerássemos os avisos e o cuidado que o Papa São Pio X teve quando fez a sua encíclica Pacende Domine e Gréz então assim eu gostaria que o senhor para a gente concluir a nossa entrevista falasse um pouquinho do contraste entre essa encíclica cirúrgica objetiva contra o que ele chamou de compêndio o modernismo como um compêndio de todas as heresias ao longo de praticamente dois mil anos e do quanto infelizmente houve uma protestantização pelo fato da igreja a gente viu sobretudo após o Conselho Vaticano II a reforma litúrgica o quanto isso é perigoso e digamos assim um impedimento para que as pessoas percebam os problemas do processo revolucionário e os remédios que estão ali tão bem colocados lá na década de 1910 pelo Papa São Pio X nessa encíclica nossa essa questão é cirúrgica foi muito bom você levantar essa questão João que São Pio X sem dúvida foi um Papa visionário e tinha um faro muito apurado para perceber o que estava acontecendo e o que podia vir no futuro porque ele percebeu os ratos na sala com o perdão da expressão o que o levou a promulgar a memorável encíclica Paissende enfim condenando todos os erros que ele percebia presentes na sociedade e também em parte do clero enfim vamos lembrar que a infiltração revolucionária no próprio clero era antiga enfim tanto é que nessa época do São Pio X alguns sacerdotes mais corajosos fundaram uma organização paralela uma organização secreta para identificar e caçar os modernistas a Sodalitium Piano consta se eu não me engano que o saudoso Pio XII foi membro da Sodalitium Piano ou seja uma organização o Monsenhor Henri Delacy também era membro da Sodalitium Piano que buscava identificar os traidores dentro do clero enfim os modernistas aqueles que buscavam se nutrir de literatura modernista enfim de modo que São Pio X foi notável não só por haver editado a Paissende mas por também haver instituído o juramento antimodernista isso funcionou como uma barreira isso a meu juízo a instituição do juramento antimodernista atrasou por mais ou menos meio século o advento do concílio Vaticano II porque aquilo bloqueava funcionava como uma espécie de cadeado uma espécie de fechadura enfim para quem já teve a felicidade de ler o juramento antimodernista de São Pio X enfim assumo o compromisso de ensinar o que me foi ensinado sem nada acrescentar sem nada retirar e rejeito de ponta a ponta a opinião herética segundo a qual o católico erudito pode falar ora como erudito ora como católico como se fosse possível enfim separar as duas coisas isso vale para nós professores quando lecionamos não existe essa conversa de separar as coisas portanto então ao promulgar a Paissende e ao instituir o juramento antimodernista São Pio X sem dúvida colocou um cadeado na porta que conteve o avanço da revolução dentro da igreja esse avanço infelizmente acabou se consumando no concílio Vaticano II enfim que aprovou 16 declarações se eu bem me recordo e destas 16 declarações três são especialmente danosas a nossa fé enfim a declaração unitatis redintegratio se eu não me engano é assim que se pronuncia referente ao ecumenismo enfim a declaração dignitatis humanae referente a liberdade religiosa e a declaração a respeito das religiões não cristãs enfim que de respeito aos judeus especialmente e não não estou tentando estou tentando lembrar aqui mas eu fiz um longo comentário a respeito dessa declaração na página guerra cultural botei os documentos enfim são essas três nossa etate nossa etate outra declaração especialmente danosa para a nossa fé e veio a reforma litúrgica que deu um cariz protestante à missa enfim deu um cariz protestante à missa e como você bem comentou anteriormente em nossa conversa particular nesse sentido podemos afirmar que o concílio vaticano segundo foi um triunfo protestante dentro da instituição enfim que revestiu a missa de um caráter se não protestante protestantizado enfim e isso fica ainda mais evidente quando nós lemos alguns autores que se debruçaram a respeito da dinâmica do concílio vaticano segundo e esses autores identificam com muita clareza três influências revolucionárias que confluíram naquele momento nos trabalhos do concílio a influência comunista muito bem dissecada pelo Roberto de Matei no seu livro sobre o concílio vaticano segundo a influência anglo-protestante muito bem identificada por um autor norte-americano cujo nome não escapa mas o livro de novecentas e tantas páginas intitulado American Proposition How the CIA Changed the Catholic Church numa tradução aproximada o título seria a proposta ou proposição americana como o programa da CIA mudou a igreja católica e nessa obra fica muito documentada e comprovada a influência protestante anglo-saxã a pressão para que se aprovasse a declaração referente à liberdade religiosa pressão essa que teve como principal instrumento o padre Courtney enfim um jesuíta americano modernista enfim ligado a essas seitas enfim e tudo mais e por fim uma terceira influência claramente identificável nos trabalhos do concílio foi a influência sionista também muito bem documentada por um autor francês chamado Léon de Pocin no seu livro os judeus e o vaticano enfim nesse livro está documentado inclusive isso exatamente documentos acessíveis qualquer um pode achar esses documentos que eu inclusive salvei e depois publiquei na minha página guerra cultural a correspondência trocada entre o cardeal Béia e o presidente do comitê judaico americano correspondência na qual o cardeal Béia solicita aos líderes dessa organização que apresentem sugestões de reforma litúrgica para que a Santa Sé estudasse a supressão de aspectos da liturgia que ofendiam a sensibilidade da turma de Kipá enfim orações e por exemplo havia um trecho da oração da Sexta-feira Santa que foi suprimido aquele trecho oremos pela conversão dos judeus porque nós queremos o bem deles queremos que eles e todos se convertam por isso que nós oramos pela conversão deles oramos pela conversão dos protestantes dos ortodoxos então essa passagem da oração foi suprimida enfim então eles responderam enfim os membros desse comitê responderam ao pedido cardeal Beia e apresentaram suas exigências praticamente nós gostaríamos que vocês mudassem isso 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 na liturgia de vocês e foi mudado e foi mudado foi mudado e é por isso que a reforma litúrgica adotada no pós-conselho Vaticano II no meu modesto juízo contribui para a dissolução para o enfraquecimento e eventualmente até perda da fé é muito importante professor os católicos terem esse conhecimento para terem um olhar digamos assim mais aprofundado e honesto sobre a realidade revolucionária que adentrou o corpo místico de nosso senhor Jesus Cristo e que com grave perigo a perda da fé então mais uma vez agradeço o professor Eduardo Cruz muito obrigado a vocês que nos acompanharam e que nos seguem em nossas mídias sociais compartilhem o vídeo deem o seu like e que viva Cristo Rei essa história de colocar esperança numa instituição externa quando na verdade vocês deveriam estar morrendo pela restauração da cristandade aqueles que dividem a igreja os verdadeiros divisores na igreja são aqueles que semeiam a heresia dentro da igreja o Brasil ou será católico ou não será nada só a o o Legenda por Sônia Ruberti